Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. A receitinha de hoje é um arroz de forno cremoso. Gente, fica uma delícia. Você vai aproveitar aquela sobra de arroz que tá na sua geladeira e fazer isso aqui. Gente, vocês não tem noção de como que fica gostoso. Então vamos começar? Para o nosso arroz de forno, eu vou começar ralando uma cenoura. E vou cortar também um tempero verde, que eu tô usando cebolinha e coentro, mas você pode usar o que você mais gostar. Além de reaproveitar o arroz, eu vou reaproveitar uma linguiça, que eu tinha feito um dia anterior, que é uma linguiça de frango, que eu vou também colocar no nosso arroz de forno. Agora nós vamos fazer a preparação que vai dar aquela cremosidade para o nosso arroz de forno. que eu vou colocar dois ovos, né? Requeijão. E a gente dá uma misturadinha. Acrescenta creme de leite. O leite também. E parmesão. Parmesão são só três colheres de sopa, gente, porque o requeijão ele já é salgadinho, então não coloca muito queijo não, tá? Aí eu tô usando ervilha, azeitona, você pode usar o que você mais gostar, tá? Coloquei milho verde também. O bom desse arroz é porque você pode usar o que você tiver na geladeira. Você pode fazer um arroz só com legumes, você pode fazer um arroz com carne e legumes, como eu tô fazendo aqui, né? E aí você aproveita tudo que você tem na geladeira, né? E ainda a sobra do arroz. Que aqui no meu caso eu tô usando três xícaras de arroz cozido. Aí mistura bem. Cobrimos com uma camada de queijo mussarela e levamos ao forno por 20 minutos. E tá pronto o nosso arroz de forno, pessoal. Uma refeição prática, né? Muito fácil de fazer e que fica deliciosa. Olha isso, pessoal. E o sabor que fica? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.